Fala pessoal, beleza? Como é que vocês estão aí? Todo mundo na paz, no sossego, todo mundo de boa. Gente, o Láxel aqui é uma coisa muito importante, né? É o seguinte, em relação às cachorras que tá aqui em casa, são duas fêmeas, né? E um filhotinho macho. E na frente tem mais a outra cachorra que tá com filhote, certo? Gente, os filhotos tão bonitos pra caramba, você tá doido. Pensa nos filhotos bonitos, que a cachorra também tá comendo ração de qualidade, né? Ó o Barãozinho, tá aí, só de boa. Ó o Barão, não vou poder fazer carinho de você agora não, doido. Tô aí com medo. Ó o Barão, toma aqui um negócio. Biscoito de coco aqui, Barão, ó. Barão! Barão! Cuidado pro quarto, safado. Vendo aí. Ó o Biscoito de coco. Eita, não. Aí, gente, acabou de acordar, uns safado. Acabou de acordar e me acordou também. Ó o retardo. Pisando aí. Dá um grau na chopana. Aí a cachorra, ela tá aí pra adoção, entendeu? Só que... Vocês notaram que ela é um pouquinho arisca, né? Vocês viram lá? O moço mesmo dia que a gente foi pegar. Aí falou que até aproximava lá com a cachorra, né? Ia pra cima, né? Olha quem tá aqui só de olho. Ó o bichão. Aí a cachorra... O que foi, moço? Você quer mais? Ai, meu Deus do céu. Pera aí. Que a cachorra ia pra cima, né? Opa! A doida. Que a cachorra ia pra cima. Aí ficou até... Meio assim, né? Porque eu cheguei lá e peguei a cachorra. Mas a questão, gente, é que a gente vai ir na manha, entendeu? A gente vai ir na manha e... No final dá certo. Eu quero ver mais pra frente. Esse negócio aí que eu tô mexendo aí. Igual... Eu até vi aí em relação a essa questão da política. E o que acontece? Eu vou ter um rapaz mesmo que foi lá no Instagram. Ele comentou assim... Chico, mexe que isso não, moço. Preserva seu nome. Mexe que esse negócio não. Mexe que política não. Aí é aquela situação, sabe? Quando a gente fala na política, é uma coisa que pouca gente dá realmente um valor. Não é? Pouca gente dá valor. Tem gente que não importa. Simplesmente deixa pra lá. E aí que tá o problema. Quando a gente deixa pra lá, a gente não importa. Ou a gente acha que todos são iguais. Aí que é o problema. Que realmente acaba ficando tudo igual mesmo. Porque a arma que a pessoa tem é o voto, né? Se a pessoa quer realmente que algo seja feito, ele tem que fortalecer aquele candidato que tá entrando ali com a mesma mentalidade que outros. Então realmente outras coisas boas podem acontecer. Enquanto as pessoas deixam pra lá, vai ficar na mesma coisa. Porque os que estão lá dentro, vão continuar os mesmos. Então não muda nada. Então não adianta fulano, ciclano ou beltrano reclamar. Aceitou? Então. Vai ter que contentar com isso durante quatro anos, né? Ou até mais, dependendo. Então, é essa hora que é a hora de realmente a gente fazer alguma coisa. É chato? Óbvio. Óbvio que é chato. Porque confiar nos outros hoje em dia não é fácil, não, hein? Não é fácil confiar nos outros. E você tem que dar um voto de confiança, né? Então é aquela situação. É só ver o que realmente tá precisando. O que fulano, ciclano e beltrano realmente tá fazendo. E as propostas quais são. Inclusive mesmo aqui em Francisco, eu tô falando das cachorras ali, mudei um pouquinho de assunto. É só pra vocês terem um pouquinho de noção. É um dos porquês que eu tô apoiando agora. Nunca me cheguei com esse negócio de política, gente. Você sabe, eu tenho raiva disso. Tô entrando na força do ódio. Na realidade. Por quê? Porque eu tô entrando pra tentar fazer algo que ninguém nunca fez. Eu preferia apoiar alguém que vai entrar pra fazer isso que eu quero fazer do que realmente eu entrar e fazer. Entendeu? Se tivesse fulano de tal que quer fazer isso e realmente a pessoa já faz, já trabalha nisso, é óbvio que eu ia apoiar a pessoa. Mas não tinha essa opção. Aí eu mesmo tô metendo a cara pra poder tá entrando. Pra poder mexer aí com essa questão da causa dos cães. Que, cara, tá difícil demais aqui em Francisco. E tem outro problema também que aqui em Francisco já aconteceu. A gente já trouxe até aqui no canal e a gente já mostrou. Que foi a questão da falta de água. Vocês lembram? Teve até o comunicado, né? Da falta de água. Mas aí a água já tava no fim. Não foi? E a gente tinha mostrado a barragem praticamente zerada. A gente andou no fundo da barragem. A gente andou lá na barragem. E tava seco o chão. A gente sobrevoou com o drone. A gente falando em relação a aproveitar ali aquele momento que a barragem tava seca. Pra ver, né? Entrar ali com as máquinas. Afundar mais. Pra quando vinha chuva, segurar bastante água. E até veio, sim, bastante chuva. Uns dias depois da gravação. Se tivesse fundado lá a barragem, com certeza teria pegado muito mais água. Mas até então, que eu saiba, não fez nenhum serviço ali naquela época. E depois, quando a água chove e pega bastante água, assim, entre aspas, bastante que eu falo, é um certo nível que não dá pra uma máquina entrar. Isso é uma tola. Aí não tem jeito mais de mexer, né? Então, a própria natureza, muitas vezes, dá a opção de melhorar certas coisas que precisa de melhoreza. Então, se não aproveitar aquele momento, infelizmente depois não dá. Aí eu vi que não teve nenhum plano, nenhum projeto, nada apresentado ali que realmente iria melhorar a questão do problema de falta de água aqui do município. Aí entrou agora algumas propostas, interessante, inclusive mesmo, o Mauro, o Davi, que eu tô apoiando agora pra prefeito, se Deus quiser, vai ganhar. E ele tem bastante projeto também em relação a essa questão da água, em relação também, questão também de cachorro, que ele apoia muito tirar os cachorros da rua. Isso é muito importante. Foi o único que realmente eu vi que me deu atenção em relação a isso. E é uma coisa que hoje em dia tem muitos que não importam. Essa é a realidade. E a questão da barragem, ele até mesmo fez um vídeo em relação a isso. Então, como pretendemos resolver o problema de abastecimento de água? Acreditamos que o caminho é trazer técnicos e engenheiros pra fazer um levantamento, um estudo inloco, do que está acontecendo com a barragem que foi construída no Rio São Domingos. Nós temos informação de que a barragem não consegue acumular a água que cai no período das chuvas. Então, o primeiro passo é os técnicos fazerem um levantamento da bacia hidrográfica, ver como que está fazendo a vazão, como que a vazão está chegando até a barragem. E aí, se houver meios de reformar e recuperar a barragem, será feito. Se não houver, aí nós vamos partir para o plano B. Nós vamos partir para a construção de uma nova barragem. E isso, nós temos os meios, sabemos onde buscar o recurso, para poder realmente resolver e construir uma barragem que, de fato, venha atender a população de Francisco Sá. E é muito importante esse assunto. E tem algumas localidades que, infelizmente, não tem água, está faltando água. Porque aqui na região chove pouco. Então, tem que economizar muitas vezes, né? E tem que segurar essa água até da chuva que vem também. E tem lugares aí que o posto artesiano ajuda muito. Então, ele tem alguns projetos mesmo de usar, tem mesmo placa solar, para poder estar alimentando bomba, para poder puxar água, para poder manter alguns lugares aqui na região, na zona rural. Então, isso, cara, isso é muito bom. E a barragem, estudar em relação à barragem, trazer engenheiros, o pessoal que realmente entende do assunto, para poder estar analisando tudo. Para ver se tem possibilidade realmente de melhorar a questão da barragem. E dependendo se realmente for algo que não tem como, toda vez que vai dar esse problema ou algo do tipo, possivelmente, pode até mesmo partir para estudos em outro lugar, para tentar fazer uma nova. Não é fácil, mas com estudos e sabedoria, com certeza tem como resolver esse problema. Entendeu? Então, bora ver como vai ficar essa situação. Porque aqui no município, é muito perigoso essa questão da falta de água. Muito perigoso mesmo. Teve uma época que a barragem praticamente chegou no estado zero. Praticamente. Ficou com muita, puxa, muito pouca água, gente. Pouquíssima, pouquíssima, pouquíssima. A própria barragem, vou te falar a verdade aqui, capranosa. A barragem é o seguinte. Vamos pôr aqui. Eu não sou engenheiro, mas olha só a minha visão. Olha só a minha visão. Não sou engenheiro. E a gente vai falar da cachorra. Só um minutinho que isso aqui é importante. Vamos supor que esse aqui é o espaço. Assim, vamos pôr assim, bonitinho, naquele cabalho. Aqui é o espaço onde tem a barragem, a água lá, certo? Aqui é o espaço. O que é que tem aqui no meio da barragem? No meio da barragem, gente, tem o quê? Tem uma ilha praticamente no meio da barragem. Ou seja, uma ilha ali no meio da barragem, onde ocupa um espaço bem considerável. É legal, é bacana, é top, é. Só que na realidade está no meio da barragem. Eu acredito, eu não sou engenheiro, mas é apenas uma ideia que pode ser estudada. Se pegar aquela ilha que está ali, que há muitos anos atrás, quando a chuva vinha bastante, a água subia e aquela ilha praticamente sumia, por causa que o nível de água subia bastante, se pegasse aquela ilha que tem no meio, porque ao redor tem árvore, bastante árvore, então pegasse aquela ilha que está no meio, tirasse ela. Então, no meu ver, seria viável o quê? O maquinário entrar, tirar aquele banco de terra que tem no meio, onde tem árvores ali no meio, usar aquela madeira daquelas árvores que tem ali, para poder até mesmo usar, onde tinha o quiosque, algumas coisas lá na barragem, para poder usar ali mesmo, para poder fazer banco, fazer mesa, fazer algumas coisas ali de forma birrústica e deixar aberta ao público com pessoas lá olhando para não ter poluição, não ter destruição, não ter nada do tipo. Ah, mas está destruindo essa ilhazinha no meio, se já é uma destruição. Não, não vem com essas conversas afiadas, porque aqui em Francisco Sá, o pessoal muitas vezes destrói o que realmente está pronto para fazer de novo. Pega uma praça que é patrimônio público e destrói todinha o patrimônio público e vai lá e constrói outro no mesmo lugar, ou seja, pega o dinheiro público que possivelmente acredito eu que os impostos e tudo, daria para poder usar, para poder fazer outras coisas, outras melhorias, fazer a cidade crescer, e pega aquele dinheiro e vai lá e quebra uma coisa que está pronta para fazer de novo. Como a cidade cresce se você fica patinando na lama, patinando, patinando? Tem outras coisas que pode fazer, que tem muita gente aí que não tem emprego. O dinheiro que gasta para fazer uma coisa daquela, poderia muito bem fazer algo que precisa ser feito. Vai naquela ponte provisória lá, dos dois lados, faz lá passarela de um lado e do outro, que isso aí está precisando. Então o dinheiro que é gastado para fazer uma praça no mesmo lugar onde já existe uma praça, gastando dinheiro duas vezes no mesmo lugar e futuramente entra outros com essa mentalidade também de ficar destruindo o que está pronto para fazer de novo, aí vai ficar a mesma coisa, gente. A gente tem que pegar o seguinte, o que está pronto, no caso, não da ilha. A ilha é um problema que eu vou explicar para vocês. Mas no caso de praça, por exemplo, pega uma praça, ela está pronta, é uma praça que já tem muitos anos mesmo que está aí, cara, reforma, preserva. Por quê? Para a cidade ter história. Futuramente vem um parente, vem alguém na cidade, aí lembra que foi em tal praça, o pai, a mãe, o avô, a avó, um tio. Aí tem como ter história naquele local, preservar o que está pronto. Então quando chega ali numa praça, um pai com um filho, ele tem história para contar. Ele pode contar para o filho quando ele corria naquela praça, quando ele brincava naquela praça, quando o pai dele levava ele naquela praça. Ou seja, tem história. A partir do momento que chega, ele destrói e faz outro, acabou a história. Isso é ruim. Isso é ruim. Então, é outros 500, né gente? O que vocês acham? Vocês acham que vocês estão a favor de destruir um patrimônio público para poder fazer de novo, porém da forma que a pessoa quer, no meu ver, não tem realmente uma baixa assinada da população apoiando destruir um patrimônio público para poder ir lá e fazer da forma que outra pessoa quer? Eu acho que não tem esse apoio. Mas aqui acontece isso direto. Eu fico triste por isso. E ali mesmo, perto da rodoviária, aconteceu isso. Uma praça linda que tinha ali, ela foi totalmente destruída. E era uma praça que era patrimônio da cidade. Então, eu fiquei muito triste. Não é a primeira praça que acontece isso. Mas, voltando ao Açor, da ilha, vambora lá. Essa ilha, ela é bem no meio. Certo? Se o maquinário entrasse, tirasse essa ilha que está no meio e usasse a terra para poder colocar nas bordas, onde vai ter, como se diz, evasão, onde a água vai sair. Então, colocasse ali em volta tudo com segurança, antes dessa terra ir até lá, fazer o muro de arrimo, o impermeabilizante, tudo bem estruturado, tudo bem feito, com aqueles canos grandes lá, para não transbordar, para poder entrar naqueles canos e ir para outro lugar. Então, tipo assim, acredito eu que aquela ilha no meio, a partir do momento que tirar aquela ilha, usar os componentes ali, as matérias-primas que tem ali, para poder ajudar a fortalecer mais a barragem, vai ter o quê? Aqui, ó, mais espaço para a água na barragem. Aí entra o maquinário e funda mais a barragem. Ali tem o rio São Domingos que abastece, só que o rio São Domingos está triste a situação, está bem fraco. Então, tem que pegar com Deus mesmo para poder segurar bastante água da chuva. E aquele local ali, segurar bastante água de chuva, gente, cara, ali é grande. Só que tem aquele espaço no meio que ele atrapalha muito segurar bastante água. Então, como tem bastante árvores ao redor todo, né, tem ali, não sei se é bem uma preservação, que tem bastante fazenda próxima. Mas, ao redor da barragem tem bastante árvore, né, isso daí ajuda bastante. E a barragem, das últimas vezes que eu fui, tem uma corrente, não sei se liberou, mas tem uma corrente. Eu não acho aquilo realmente certo. O que eu acho certo é deixar realmente aberto ao público durante o dia. Assim, tem como alguém ir para lá, sentar naquelas minhas, fazer um piquenique, entendeu? Mas, com alguém vigiando lá, para não quebrar as coisas, não jogar lixo, entendeu? É de uma forma, gente, que quando o povo vai lá e vê, o que é que ele vai entender? Opa, a barragem está com nível baixo. Nós temos que falar para o pessoal do Francisco Sacá, a barragem está com nível baixo. Bora economizar água. Então, cada vez mais o pessoal ver que está o nível abaixando, eles vão ter noção que realmente tem que economizar. A partir do momento que lá tem uma corrente, é trancado, para ninguém ver como é que está lá dentro. E aí? Como é que o povo vai ter noção das coisas? Só tem noção das coisas se alguém ir lá e alertar. Mas, como é que a pessoa vai alertar se é trancada? Aí, pelo fundo é aberto. Qualquer um pode ir pelo fundo e entrar. Só que aí é mais difícil, tem que entrar pelos matos lá e tal. Então, é mais difícil. Então, o bacana é o quê? Fazer como era antigamente, cara. Final de semana você podia ir na barragem, fazer um piquenique, né? Antes lá tinha balneário e tudo. Só que o ruim é que não via lá, assim, uma certa fiscalização em relação à poluição, né? Infelizmente, a barragem até já morreu gente afogada, infelizmente. Por causa que tem que ter uma certa fiscalização. Não pode deixar realmente o pessoal ficar entrando na água, não. Então, se for, por exemplo, para poder entrar numa água e teria que fazer realmente uma piscina lá para poder o pessoal usar aquela água, que é bem à parte, não tem nada a ver com a água lá. Depois, aquela água não vai ser usada lá. Aquela água dentro da piscina futuramente pode usar para lavar o local, alguma coisa do tipo, que tem cloro nela, né? Então, tudo tem que ser estudado. Tudo tem que ser estudado. Não sei se vocês apoiam em relação a isso. Mas eu acho que um local dessa forma... Eu conheço várias outras cidades ainda onde tem barragem e o povo pode visitar a barragem. Ele pode ir lá ver a barragem. E assim vai tomando mais consciência da economia. A importância de fechar a torneira, entendeu? Só que enquanto é fechado para o povo não ver, então eles não sabem. Na cabeça do povo está o quê? Está tudo cheio d'água, está mil maravilhas. Meteu o cacete. Não é bem assim a realidade, entendeu? A mesma coisa é a questão dos cachorros aqui na rua. Certo? É aquela situação. Quando alguém não vê o problema, ele acha que não tem problema. Quando tem um problema e você resolve aquele problema, você automaticamente fez algo ali na rua? Cara, você é um civil ali, foi ali e fez isso. Você está ajudando o município, querendo ou não. Isso daí já é uma política. Não é que você está no partido A, no partido B, no partido C, e você está fazendo isso por causa de política. Não, isso já é política. Tem política da igreja, tem a política no futebol, tem a política dos bairros, o que pode, o que não pode. Então, tudo isso entra em uma certa política. Então, automaticamente, muitas vezes a gente faz política e nem sabe o que é política. Os termos, leis, que muitas vezes, de forma, que o pessoal mesmo coloca certas regras que acabam se tornando praticamente lei naquele bairro. Que às vezes não é bem uma lei, mas são regras que acabam se tornando lei. Tem bairro que você não pode, dependendo, fazer certas coisas, senão o próprio bairro vai cobrar de quem fez algo. Então, tudo isso daí são regras que acabam se tornando leis. E aqui mesmo no município tem muito cachorro na rua? E tem muita gente dentro de casa que cria seus cães, que infelizmente acabam ficando mais na rua do que em casa. E acontece muitas vezes a questão do cachorro sair, pegar uma doença, ou então a cachorra sair, pegar também uma doença e também vir grávida. E aí é um monte de filhotinho futuramente. Tem gente que cuida e aí é fácil falar, né? Não, cuida e depois doa. É melhor do que soltar na rua. Lindo. Mas na prática é assim? É fácil? Quantas pessoas aí que às vezes tem cachorra e cruza sem perceber, aí vai ficando com o filhotinho, o filhote vai crescendo, tenta doar, ninguém quer, vai indo, vai indo, vai indo. Ninguém muitas vezes quer. Aí quando assusta, os filhotes já estão grandes, uma das cachorras que é filhote às vezes entra no cio, e às vezes os cachorros que estão ali mesmo acabam cruzando e multiplicando mais ainda. E às vezes a pessoa que não tem uma certa consciência, acaba fazendo o que? Soltando na rua. Entendeu? Então é aquela questão que quando é visto algo, você vê realmente que tem um problema, você para para pensar, opa, isso aí realmente é um problema. Quando, por exemplo, tem um cachorro atropelado na rua e alguém entra em contato, ou então tem uma cachorra parida e alguém entra em contato, que você vai ali e pega aquele problema para resolver. O que aconteceu aí? Você fez uma limpeza. Não fez? Você tirou ali um cachorro doente da rua, um cachorro machucado da rua, você tirou uma cachorra com um filhote da rua, você ajudou ali no controle. Você foi ferramenta do município e nem percebeu. Você fez algo que na realidade é o órgão público que deveria ter feito. Mas você fez e não percebeu. E foi remunerado por isso? O município te remunerou que você fez esse trabalho? Não. Você teve que se virar para poder arcar. Muitas vezes é gente que nem é da cidade, ajuda a cidade. Muitas pessoas ajudam o município de Francisco Sá na causa animal mesmo e o próprio município não ajuda. Então, quando ele para para olhar, é aquela situação. Muitas vezes ele faz política sem saber. Muita gente faz isso sem saber. Agora, já pensou se o município remunerar quem realmente faz isso? E aquela pessoa ter força, ter recurso para fazer mais e mais. Ter um apoio e, como se diz assim, motivação mesmo. A pessoa tem a motivação. Ele sabe que ele vai pegar. Ele tem apoio para cuidar. Tem lugar para levar. E já tem veterinário disponível para tratar. Cara, que dificuldade que vai ter nisso? Pegar. Aí vai ter dificuldade. Porque para pegar esses cachorros na rua não é fácil não. Mas eu já tenho algumas ideias na cabeça que para pegar esses cachorros na rua, acredito que não vai ser tão difícil. Mas vai precisar de bastante gente. Acredito que umas 20 pessoas. Depois eu vou fazer um vídeo explicando em relação a isso. Porque eu tenho que ter um projeto bacana e funcional caso a gente consiga um local para poder tirar os cachorros, tudo e levar. É tudo, gente. Tudo. Independente se tem dono ou não. Mas para fazer isso, a gente tem que ter um certo apoio. Para depois não dar problema. Aí pega, leva. Aí os que tem dono, a pessoa vai lá e busca. Então, olha como que é a situação. Então, isso daí é uma coisa mais para frente. Mas, igual a gente estava falando em relação a questão da barragem, no meio da barragem tem um banco de terra bem grande, como se fosse um morro. Aí tem uns matos, uns pau lá, que é no meio. Só que ali está precisando de lugar para poder acumular mais água por causa da região. Então, eu acredito que o engenheiro ir lá, olhando tudo, possivelmente acredito. Se pode, se não pode fazer isso. Só chega água lá mesmo quando está muito cheio. Quando está vazio, nem lá chega. É como se a água está aqui e a ilhazinha está lá não sei na onde. O chão chega a rachar. Se eu olhasse essa questão da ilha, tirasse a ilha e usasse os materiais para fazer algumas outras coisas e ampliasse cada vez mais o que já tem lá, a barragem, melhorar a barragem, então seria muito top. Inclusive, essa questão dos engenheiros virem dar uma olhada na barragem é uma proposta do Mauro, o Mauro Davi. Então, olha que interessante, né? É uma coisa que eu não vi outras pessoas realmente tendo atenção nessas coisas. Uma atenção que realmente é algo importante. Ou seja, fazer o que tem que ser feito. Isso daí é importante, gente. E a questão desse mesmo foco que está tendo, com certeza vai ter também o foco na questão do canil municipal aqui em Francisco Sá. Ou então uma ONG aqui em Francisco Sá. ou se não tiver jeito, um canil que vira um local de acolhimento, né? Na verdade, o contrário. Um local de acolhimento que acaba se tornando um canil, com ajudas voluntárias. Aqui eu tenho um lote aqui do lado, que acredito que tem como começar o trabalho por aqui mesmo. Aos poucos. Mas eu preciso de força, preciso de gente para vir ajudar. E dessa vez mesmo, a Cleide mesmo, eu até conversei com ela, falou que sim, que vem, que ajuda. A cachorra está aí, ela vem tratar da cachorra sem problema nenhum. A cachorra está aí, duas cachorras e um filhote. Olha que maravilha. Maravilha demais, né? E na frente tem mais uma cachorra com um filhote. Está vendo? Como é que é as coisas? Então, se lá do outro lado, por exemplo, eu tiver gente para poder me ajudar. Meu café está esfriando. Gente para ajudar a manter o local. Deixa eu dar uma mordidinha aqui, quando eu tomei café tem água. Espera aí. Se tiver gente para ajudar a manter o local, aí fica mais tranquilo para mim. Sabe? Muito mais tranquilo. Porque eu posso resolver minhas coisas, eu posso cuidar dos meus cachorros aqui na frente sem problema. Eu vou ter um rapaz que comentou em relação ao seguinte. Se eu mexer com a questão da causa dos cachorros, como que eu vou ter tempo a cuidar dos meus? Interessante a pergunta dele. E aí que entra. Porque no caso, eu não vou mexer sozinho. Tem duas Cleide aí que com certeza vai vir cuidar. Com certeza a Margareth também vai fortalecer. Tem também várias outras pessoas também que com certeza vai vir ajudar. Até Flávia também com certeza vai ajudar também. Também Manel. Entre várias outras pessoas. Cleide mesmo conhece bastante gente lá que gosta. e com certeza vem. Então, tipo assim, dá para deixar a cópia da chave com eles. Qualquer um vem, abre o portão, entra e cuida. Olha que maravilha. Né? Aí vai cuidando na medida do possível. Levando para ser esterilizado. Fazendo o movimento. E automaticamente a gente vai ir trabalhando de uma forma realmente efetiva e funcional. E depois da castração, o cachorro estiver recuperado, faz o quê? Soltar na rua? Tem muita cidade que faz assim. Não tem local de acolhimento, não tem canil. Às vezes tem canil, tá cheio. Tem local de acolhimento, tá cheio. Ong tá cheia. Aí muita gente acaba fazendo aí a questão de cão comunitário mesmo. O cachorro estava na rua? Continua na rua. Tem perigo? Tem. Até um tempo atrás o pessoal estava reduzindo. Hoje em dia está meio complicado isso aí. Está parecendo um cachorro atropelado. Então não tem como. Parece que alguns aí estão fazendo de propósito. Para o pessoal sair atropelado. É complicado, né gente? É complicado. Então o que acontece? Olha só. Para não acontecer isso, para os cachorros voltar para a rua, tem que ter um local. E para ter um local tem que manter. O cachorro todo dia vai comer, vai beber água. Tem cachorro doente que vai ter que fazer tratamento. Tem cachorro que tem que fazer quimioterapia. Tem um problema de cachorro que às vezes não dá certo com outros. Tem que ter bar exclusiva. Tem cachorro com doença viral. Tem que ter local de quarentena. Tem que ter produto de limpeza. Tem que ter gente para poder ajudar em tudo isso. Então não é uma tarefinha fácil. É igual eu já falei. É como se fosse abraçar um elefante. E olha aí o tempo. Olha o tempo desse vídeo. Grande, né? Cortando uns pedacinhos aí. Senão vocês não dão conta de assistir. Está assistindo até agora? Está assistindo até agora que você está gostando do vídeo então. Então clica no joinha aí embaixo. Para poder estar fortalecendo, tá bom? É de graça. E ajuda muito aqui os nossos projetos. Por que aqui na cidade de Francisco Sá a gente não tem canil? Para quem está chegando agora eu já falei isso. Mas eu vou estar repetindo. Porque tem que repetir. A gente tem que repetir algo que não é feito até aquela repetição acabar se tornando realidade. A partir do momento que você fala uma vez, duas vezes, não deu certo, você deixa para lá. Nunca vai se tornar realidade. Então você tem que cobrar. Você tem que encher o saco mesmo. Tem que martelar naquilo. E é uma coisa que eu martelo aqui há muito tempo. Às vezes você martela, martela, é o pré que entorta. Acho que eu martelei tanto que é o martelo que ia estar entortando. Porque a gente já bate. Nossa! Nessa tecla já há muito tempo. E nunca realmente a gente teve esse desejo. De ter um local realmente ali para poder estar sendo efetivo e funcional em relação aos cães de ua realmente na realidade. E aqui a gente não tem clínica. A gente não tem ONG. A gente não tem local de acolhimento. A gente não tem realmente um socorro veterinário na hora que um cachorro, infelizmente, adoece, atropelado ou qualquer coisa. Não tem. A gente tem aqui veterinário que vem na casa, colheu um exame, colheu um sangue para poder mandar fazer um exame, alguma coisa do tipo. Fazer uma consulta, essas coisas assim. Agora, se a cachorra começou a parir, por exemplo, não teve passagem, o bicho pegou, aí ele deu uma ponta escala. E às vezes não dá tempo de chegar. Então aqui precisa sentir de uma coisa bacana, funcional, para poder resolver esse problema. Aí é aquela questão, tem gente que fala, para mim não mexer com isso, né? Então se eu não mexer, quem vai mexer? É igual eu já falei. Eu preferi apoiar outra pessoa para fazer isso que eu sei que é bronca. Eu sei que é barra, velho. É muito barra isso que eu estou falando. Por quê? Dá uma olhada no pessoal aí que mexe com canil, mexe com ONG. Não precisa desse... É simples, não é não, filho. É muita despesa, é muita responsabilidade. E algumas pessoas acham que essas pessoas que mexem com isso, elas têm realmente a obrigação de cuidar de todo animal machucado, ferido ou abandonado. Acham que elas têm obrigação mesmo de estar resolvendo todos os problemas. E muitas vezes alguns são independentes, né? Eles não têm nada a ver com o órgão público. Às vezes depende realmente de doação. Então, independentes que eu falo é do órgão público. Na verdade, todos dependem da doação. Depende da ajuda de fulano de tal ali. Mas não têm realmente algo direcionado, vitalício para aquele lugar, para se manter. Difícil. Um lugar que tem isso, né? Que mexe com causa de cachorro. Agora, os impostos, quando você compra uma ração, você paga. Quando você compra um comedouro, um bebedouro, tudo você está pagando imposto em relação à questão de cachorro. E a questão dos cachorros de rua, você compra a ração para distribuir, você está pagando imposto. Se você fazer uma casinha para eles, ou comprar casinha, qualquer coisa mesmo que é para cachorro de rua, você está pagando imposto. Se você levar para fazer uma consulta, levar para fazer um tratamento, você está pagando imposto. O que é cachorro de rua? Não é? Agora, se um for atropelado na rua, não tem ninguém realmente para pegar e falar não, leva para tratar, de graça. Não tem. Agora, o ser humano, infelizmente, Boventura, passou mal na rua, caiu, aciona o quê? O SAMU, a ambulância, pega a pessoa e leva para o hospital. Quantos hospitais públicos que tem aí? Você fica lá dois dias, você não vai pagar diária, né? Se for particular, você paga. Mas público, você não vai pagar diária. Você vai tomar remédio lá e tal, você vai fazer consulta, você vai pagar. Dependendo de nada, assim. Precisa comprar algumas outras coisas, sei lá. Mas você não vai ficar pagando. Agora, o cachorro... Os impostos entram praticamente do mesmo jeito. A gente come, a gente paga imposto. O cachorro come, também gera imposto. A gente toma água, a gente paga imposto. O cachorro toma água, também vai gerar imposto. Você vai comprar um remédio para você, você paga imposto. Você vai comprar um remédio para o cachorro, você não vai pagar imposto, não? Então, veja como que é a situação. Da mesma forma que a gente tem despesas e com a gente ou a família da gente gera receita em relação à questão de imposto, os animais também. Mas e aí? E esse imposto que é gastado na área pet ou até mesmo aí dos cachorros que não são pet? Para onde que vai? Então, eu, no meu ver, eu acharia muito viável esses impostos serem destinados para a área da causa animal. Inclusive, quando tem a tirar nota fiscal, presente de saco de ração, de qualquer coisa da área pet, eu acredito que o imposto, inclusive para quem vende ração, deveria ser menor, né? E aquela outra parte tira para poder realmente estar ajudando essa questão do problema de cães de rua. Eu acho que deveria ser assim. Porque às vezes você, da fábrica, o saco de ração sai um preço e ali aquele preço já tem tanto imposto em cima daquilo para poder fabricar aquela ração que ela já sai um pouco cara. Aí quando chega no vendedor, já subiu. Quando o consumidor vai comprar a ração, já subiu mais ainda. E às vezes até o transporte, aí subiu muito mais ainda. Aí quando você para para poder fazer as contas da matéria-prima, até fazer a ração do transporte, até o vendedor, do vendedor até o cliente e transporta esses negócios tudo também. Cara, saiu uma ração, um valor e no final das contas está pagando três. Você está entendendo? Então por isso que eu acho que é viável diminuir a questão aí dos impostos. Ou então deixa do mesmo jeito, porém uma boa parte mesmo desses impostos é destinado justamente para a questão da causa animal mesmo. Que precisa ser resolvido. Precisa ser resolvido nas ruas. Mostra, claro, mesmo que tem ONG e tudo em canil e tudo, mas o pessoal passa uma broca lá, uma barra. Outros lugares ele também tem, é bem puxado. Tem alguns deputados aí que fortalecem essa questão da causa. Isso é muito bom. Isso é muito gratificante. Isso aí ajuda muito. Mas os impostos estão aí para usar, ué. Só tem que saber usar. E tem que ter gente para cobrar. Aqui como no caso mesmo a função que eu estou entrando, se der certo, eu não tenho poder de fazer essas coisas. O poder que eu tenho é só de cobrar. E fazer o que dá para me fazer com a ajuda de voluntários e a ajuda também do órgão público aqui da cidade. Caso a gente não consiga apoio aqui, por exemplo, a gente vai ter que mandar e-mail para algumas pessoas aí de fora. Porque essas questões mesmo de câmera municipal, essas questões mesmo de projetos, não depende apenas do vereador X ou do prefeito. Não precisa, não depende apenas disso. Não precisa apenas só desses dois para resolver todo o problema. Não, não é bem assim. Tem toda uma equipe, tem todo um processo que tem que ser aprovado ali. São várias pessoas, da mesma forma que as pessoas podem aprovar, elas também ali dentro, que o povo colocou lá dentro para fortalecer a cidade. Aquelas pessoas podem travar aquele projeto que seria tão bom para a sociedade. Da mesma forma, pode fortalecer também, pode atrasar a vida de uma cidade. Então por isso tem que escolher muito bem a dedo quem é que você vai dar o seu voto de confiança. Escolhe a dedo, gente. Se você gosta da sua cidade, se você gosta de cães, se você gosta até mesmo aí de lugares de lazer, né? Você tem que olhar quem realmente preserva, você tem que olhar quem realmente, por exemplo, age de forma responsável. Entendeu? Isso daí é interessante. Porque o dinheiro do povo não é achado no lixo, não. A pessoa trabalha muito, muito, muito para conseguir seu dinheirinho. Aí é aquele pouquinho que... Oh, meu Deus do céu. Mostra a gente que ganha um salarminho. Hoje em dia... Caramba, velho. Um salarminho tem que sustentar a família inteira com um salarminho. Você tá me vendo? É fácil, cara. E ainda tem, às vezes, cachorro também para cuidar. Oh, misericórdia. Não é fácil. Então, uma cidade pequena mesmo tem que ter uma visão bem ampla em relação a isso. Porque para quem não tem a mentalidade igual a gente, o pensamento é totalmente diferente. Cidade pequena... Já falei isso um tempo atrás. Cidade pequena... Presta bem atenção nisso aí, ó. Cidade pequena é como se fosse uma mina de ouro. É. É, cidade pequena é como se fosse uma mina de ouro. Sabe por que eu tô falando isso? Porque numa cidade grande, se você for contratar alguém para trabalhar numa empresa, uma fábrica, muitas vezes você tem que pagar transporte, tem que pagar valo de alimentação, tem que pagar hospedagem, dependendo do local, né? Tem muita coisa a mais que o dono da empresa tem que pagar para poder manter o funcionário, né? Então, a despesa é muito maior. E o valor a ser pago para o funcionário muitas vezes é bem alto em comparação à cidade pequena. Por quê? Porque os gastos, o custo de vida lá fora é maior do que numa cidade pequena. Então, o valor que aquele empresário vai pagar é muito mais alto para cada funcionário, além de várias outras despesas. Então, tem gente que às vezes entra na empresa e ele não tá nem aí pro chefe, tá nem aí. Ele só quer o salário dele no final do mês. Só que muitas vezes ele esquece. Se ele não trabalhar bem, se ele não fortalecer bem, ele vai atrasar a empresa, ele vai atrapalhar a empresa. E atrapalhando a empresa, ele vai atrapalhar também o serviço dele, porque ele depende da empresa. Então, muitas vezes o povo fala mal do chefe e tal, mas muitas vezes, cara, quando vai tirar ali o valor de imposto, de despesa, de um monte de coisa, caramba, eu vou falar que você aqui tem chefe aí que queria ser funcionário. Porque a dor de cabeça é muito grande, né? Muitos não, muitos aí ganham bastante dinheiro e tal, que já tá firme, é uma coisa. Agora, muitas empresas fecham, cara, entendeu? Muitas empresas fecham, falam, não tem falência, né? Mas isso aí é outro assunto. O assunto específico que eu tô conversando com vocês é justamente isso, valorizar o serviço que tem. E a diferença de empresa em cidade grande e cidade pequena. Em cidade pequena, realmente é, no meu ver, uma mina de ouro. O valor que você paga muitas vezes lá fora, um funcionário, em uma cidade grande, onde você vai ter muita despesa com aquele funcionário, em uma cidade pequena, muitas vezes você vai pagar muito menos. Não quer dizer que você vai explorar a pessoa, não. Tem gente que distorce o que eu tô falando aqui. Com certeza é a pessoa, ah, vai explorar, vai pagar o cara só dois salários. Olha só, tá explorando a pessoa, tá pagando só dois salários. Cara, você já viu o ditado, em terra de cego, quem tem um olho é rei? Eu vou falar isso? Aqui é assim. Aqui não tem, assim, empresas pra poder tá dando emprego pra muita gente. Então, a partir do momento que tiver aqui empresas, empregando bastante gente aqui, pagando de, dependendo de um a dois salários, eu falar com você é a verdade que muita gente vai se dedicar muito. Porque não tem, cara. E aí a pessoa fala, ah, mas um salário você acabou de falar que é pouco. Aí você tem que analisar muito bem o que que eu tô falando e a realidade. O que que acontece na realidade em muitas empresas? Todo mês. Várias fazem. O que que fazem? Dá a questão, ó, da cesta básica. Não são todas, mas grande maioria dá uma cesta básica. E aqui agora tem supermercado aqui no francissar. Imagina francissar com uma empresa boa aí, onde vai empregar muita gente. E também dá na cesta básica. Já alivia muito no que a pessoa vai ter que comprar de mantimento. Entendeu? E muitas vezes a pessoa, às vezes, mora sozinha, cara. E ganha cesta básica. Às vezes não dá nem conta de comer o que é tanto de arroz, o que é tanto de feijão. Às vezes óleo, sal, vai acumulando. E o que que acontece? No próximo mês chega a mesma coisa. O cara vai comer esse tanto de sal, virou gado? Não, não é assim, não. É boi que come um monte de sal, não é? Gente, não come esse tanto de sal, não. É açúcar também. Às vezes não come esse tanto de açúcar dentro de uma pessoa só dentro de um mesmo saco de açúcar. É doido, aí o cara morre. Então, o que que acontece? O que eu tô falando com vocês é que o que tava faltando depois fica sobrando. E a partir do momento que tá sobrando, você pode doar pra outra pessoa que não tem. Agora, imagina um tanto de gente recebendo cesta básica e todo mês sobrando coisa, gente. Pode pegar tudo aquilo que sobrou e doar pra outro que tá precisando. Então, a união faz a força. E hoje eu falei, é como abraçar um elefante. Uma pessoa sozinha não consegue abraçar ali todo o elefante. Mas com mais gente, sim, dá pra abraçar um elefante. Então, a união faz a força. Faz o impossível ser possível. Tô certo ou tá errado? Vocês apoiam? Comenta aí. Pois isso é muito importante. Cidade pequena é como se fosse uma mina de ouro. Quem investir em cidade pequena, saber administrar, pode ter certeza que a coisa flui. E o negócio vai pra frente. Porque em terra de cego, quem tem um olho é rei. E aqui tem pouco emprego. Aqui não tem. Imagina você chegar aqui em Francisco e sair e falar, olha, vai ver uma empresa aí e tal. E lá fora, o salário, cara. Os operadores de máquina e tal. Tá ganhando lá 4.500 reais. Lá fora, 4.500 reais. O velho é dinheiro demais, né? 4.500 conto, cara. Você tá demais não com 4.500 conto por mês? Muito dinheiro, né? 500 cidades. Menor é muito dinheiro. 500 cidades grandes, muitas vezes... Presta atenção. Muitas vezes isso é pouco. Porque às vezes eu tenho que pagar água, luz, aluguel, transporte, escola de feed, alimentação, farmácia. Cara, muitas vezes, lazer. Sai com os meninos num parquinho, em qualquer coisa. Pai, eu quero isso. Pai, eu quero aquilo. Pai, não sei o quê. Lascou, né? Ainda tem a questão aí, em questão do parceiro ou a parceira. Existe aí aquela questão de querer pro outro ser o provedor. O que é isso? Aquela pessoa manter tudo. Vamos supor, eu trabalho e minha companheira trabalha. Aí, a gente vai num local e eu guardo meu dinheiro e só minha companheira gasta o dinheiro. Ou seja, eu fico guardando o meu e a minha companheira gastando o dinheiro. Ou então, o contrário. A gente vai num lugar, minha companheira guarda o dinheiro e eu gasto o meu dinheiro. Então, o que acontece? Nesse caso, eu seria o provedor. No caso contrário, ela seria a provedora. Então, no final das contas, um dos dois vai guardar bastante dinheiro e o outro vai se ferrar. Então, isso é muito desigual. Isso é muito ruim. O bom é um ajudar o outro na medida do possível. E se tiver uma renca de menino, não é só o cara que tem que segurar a bronca. Os dois têm que segurar a bronca. Que não é fácil. O que eu estou falando? Às vezes, 4.500 contam a cidade grande. Cara, às vezes é pouco dinheiro. E muitos que recebem só 2.000. E outros que recebem 1.000 e pouco. E tem que fazer tudo isso. Puxado, né? Aí você vai e pega esse valor de 4.000 e pouco. E deixa aí 2.500 em uma cidade pequena. Onde não tem muita coisa para a pessoa ficar gastando. Não precisa ficar pagando transporte, pagando nada disso. E ainda receberam uma cesta básica de uma empresa. E eu falo que muita gente de cidade grande ia sair para poder morar em cidade pequena. Acontece muito isso. Muitos aposentados também acontecem. Saiam de cidade grande para ir morar em cidade pequena. Eu tenho todo o mesmo dedo mesmo e boto. Mas a partir do momento que você tem fixo um salário bacana. Que dá para você se manter. Dá para guardar uns trocos e tal. Em uma cidade menor. Onde às vezes você pode sair. Deixar uma moto. Com capacete ali. E até mesmo a chave ninguém rouba. Aqui é tranquilo em relação a isso. Não tão tranquilo também. Um tempo atrás você podia, viu gente. Podia deixar o carro aí na rua com a chave. Ainda acontece. Muita gente aí deixa os carros tudo na porta. Não tem roubo assim não. Mas ultimamente está acontecendo uns negócios estranhos. Então precisa de mais fiscalização em relação a isso. Então é aquela coisa. Em comparação a cidade grande. Essa questão de gente roubar carro, roubar moto. É bem menor. Em cidade grande se deixar. Meu Deus do céu. O cara em cima da moto. Vem um e rouba a moto do cara. O cara dentro do carro. Ele vem e rouba o carro do cara. Agora imagina estacionado a noite inteira na rua. É um prato cheio, né. A pessoa dá até para pedir um lanche. Traz um lanche. E onde você está? Está roubando um carro aqui. Aqui na rua. Tal, tal, tal. Estou levando aí. Ela entrega o lanche. O cara dá para comer um lanche. Tomar um refri. Ainda pegar o carro do cara e ir embora. Né. Então, falar que essa é a verdade. Porque é brabo a situação. Né. É igual eu estou falando. Cidade pequena, gente. Quem tem grana para realmente investir. Ô, moço. O pessoal fica grato demais, cara. Muito grato. Aqui está precisando muito de empresa. Muito. Mas muito. Mas muito mesmo. Porque a partir do momento que tiver empresa para empregar o povo. Muita gente não vai depender mais da política. Não vai depender mais de fulano de tal que prometeu tal coisa. Esse clã prometeu não sei o que. Se eu ganhar vou fazer isso. Se eu ganhar vou fazer aquilo. É por isso que o povo tem raiva de político. Né. Que tem gente. Tem gente que, ó. Presta atenção. Tem gente que faz política. E tem gente que faz politicagem. Sabe a diferença? Quem faz política e quem faz politicagem. Né. Depois dá uma pesquisadinha que vocês vão ver que tem uma diferencinha. É a mesma coisa de liberdade e libertinagem. Parece a mesma coisa, né? Dá uma pesquisadinha. A diferença de liberdade. A diferença de liberdade. Ah, é livre. Tem liberdade de expressão. Pode falar o que quiser. Pode. Você tem total direito de falar o que você quiser. Mas tem que assumir cada palavra que você falou. E também tem o lado da libertinagem. Dá uma pesquisadinha. Vocês vão ver que fazer política e fazer politicagem tem uma diferencinha. A mesma coisa de você ter a liberdade e você fazer libertinagem tem também uma diferencinha. Então, hoje em dia, a gente vive num mundo onde as pessoas estão se tornando frias. E isso é ruim. Hoje em dia, as crianças estão sendo meio que manipuladas para um certo lado que você sabe muito bem. Não preciso nem falar que isso não dá polêmica em relação a algumas outras coisas. Na minha época, eu na minha época de criança, enquanto um está falando certas coisas, bagunçando a cabeça de criança, na minha época eu estava sabe o quê? Porque eu estava brincando de carro, eu estava mexendo com bolinha de gude, entendeu? Eu estava mexendo, jogando, jogando aqui esse cartão. Muita gente sabe no quê que eu estou conversando, né? Sabe com esse cartão de orelhão? Jogando para ver quem jogar mais longe, para ganhar o cartão do outro, né? Então, na minha época, eu estava mexendo com esses negócios. Então, tipo assim, pô... Hoje em dia, os negócios mudaram muito. Era na rua jogando queimada, né? Bicho de esconde, três colada, bicho de pega, roubou bandeira, né? Hoje em dia, você não vê mais esses negócios. Então, hoje em dia, os meninos estão sendo manipulados a certas coisas. Aí falam, ó, a criança é o futuro do país. É, mas o futuro desse jeito, pô... Não é bem assim, não. Então, presta atenção na música que, às vezes, você escuta. Não só devido à batida, que é boa, né? A batida é top. Presta atenção no quê? Realmente diz a letra. E o significado daquilo. Você vai ver que, muitas vezes, você está ali apoiando uma certa apologia sem perceber. Então, hoje em dia, a gente vê criança cantando certas músicas que, na época da gente, se a gente falasse um negócio desse, a mãe ou o pai fofava a mão sem dó, fi. Hoje em dia, é normal. E o trem está indo, ó, ladeira abaixo. Enquanto certos países aí, as crianças estão estudando mais, focando mais, se preocupando mais, desde criança, em relação à preservação da natureza, dos rios, dos mares. E já, alguns países aí, inclusive mesmo o Brasil, infelizmente, hoje em dia, o mar, em muitos lugares, está daquele jeito. Poluição, vários rios acabando. E as matas também, a fauna daquele jeito. Caramba, vai chegar aonde isso? Então, não é fácil, né gente? Não é fácil. Então, são coisas que vão bem além do que eu posso fazer. E eu não consigo mudar isso. Mas é como eu estou falando, é como se fosse um elefante. Vamos supor que o elefante ali representa um problema. Uma pessoa sozinha não consegue resolver. Abraçar aquele problema para resolver. Mas um tanto de gente, sim, consegue. Aí sim, daria para resolver um problema. Mas aí depende dos outros. Não tem jeito. Sempre a gente vai depender realmente dos outros. Não tem jeito. Sempre vai depender. Se você mora em uma casa com mais de uma pessoa, para poder manter a pia limpa, depende de você apenas ou de todo mundo? Às vezes depende de você, que é só você que lava, né? Infelizmente. Mas se você não estiver lá, quem é que vai lavar? Então, para manter a pia limpa, depende de cada um lavar seu copo quando sujar. Depende de lavar seu prato quando sujar. Está vendo que um depende do outro? Aí tem gente que fala assim, eu não dependo de ninguém até cair no hospital. Aí que eu estiver em cima de uma cama, não depende não. Ninguém é melhor do que ninguém nessa terra, não. Nós estamos aqui só de passagem, pô. Tem gente que fica se preocupando muito com coisa pequena, sendo que tem coisa grande para se preocupar. Tem gente que perde tempo falando mal da vida dos outros, apontando dedo. Então, o bacana mesmo é olhar. Tem um problema para ser resolvido? Bora juntar aí o pessoal aí para poder estar resolvendo esse problema. É uma coisa que eu não dou conta? É. Quem é que dá conta? Não sei. Ah, o tal deputado resolve isso aí. Opa, não é assim não. Ele pode ajudar, mas não é questão que vai realmente resolver. Por quê? Porque muitas vezes para ele resolver algo, precisa de uma equipe junta para poder estar resolvendo. Entendeu? E antes de ele resolver, tem que procurar recursos, pedir, ele tem que ir atrás para poder estar resolvendo. Ele sozinho não vai chegar com um carro na cidade e falar, vó, vou resolver o problema aqui, esse cachorro de rua. Ele vai resolver. Não. Ele vai pagar um monte de gente para ir para a rua pegar cachorro, ou vai pagar pedreiro para fazer canil. Vai pagar a gente para manter, vai ter que pagar alguém para fazer um monte de coisa. Simplesmente chega na cidade e fala, eu vou fazer isso e estralou o dedo e tudo é resolvido. Não. Se fosse assim, o cara seria chamado de o gênio da lâmpada. Oh, menino. Faça aí três pedidos para o gênio da lâmpada. Aí o cara vai e pensa. Eu vou querer um carro importado. Aí ele pensa mais um pouco e fala, eu vou querer um sanduíche daquias bem grande. Vou comer um sandubão. Falta mais um pedido. O que eu vou pedir? O que eu vou pedir? O que eu vou pedir? Cara, eu vou pedir um lanche, mas não tem nada para tomar. Eu quero uma cocona. Oh, realizou os três pedidos. E o cara fica de boa, né? Carrão, um lanche e uma coca. Oh, que felicidade, né? O gênio vai realizar os pedidos. Olha que lindo. Agora uma pessoa com um pouco mais de raciocínio. Lógico que ele não vai pensar no emergencial. O que realmente quer naquele momento. E sim ele vai pensar no futuro. Eu precisaria apenas de um pedido. Não precisaria de três pedidos. Se você se deparasse com o gênio da lâmpada, quais seriam os seus três pedidos? Comenta aí que eu quero ver qual seria o seu pedido. Se você se deparasse com o gênio da lâmpada, pegasse um bule aí, esfregasse, saísse o gênio. E te dar a sua oportunidade de dar três pedidos. Quais seriam seus três pedidos? Eu aqui vou estar falando o meu, que eu queria um só. E deixaria os dois para você. Você vai falar, não, um só para mim, os outros aí podem dar para o pessoal. Ia ter que compartilhar o meu pedido. Olha que maravilha. Só que isso já seria considerado um pedido? Não. Não seria considerado um pedido. Será que seria considerado? Porque tem que tomar cuidado. Você vai conversar com o gênio da lâmpada. Dependendo do que você vai conversar com o gênio da lâmpada ali, né, cara? Mas você conversar com ele já foi um pedido. Então tem que tomar cuidado. Tem que tomar cuidado. Tem que pensar bastante. Boca calada. É só lá para a hora que realmente fazer o pedido. Senão, escarpola ele. Aí você pega, você está conversando com o gênio da lâmpada e fala. Beleza, então, pega isso aqui para mim e faz isso, faz isso. Vamos embora lá fazer o pedido. O gênio vai falar. Ué, mas você já fez seus três pedidos. Você pediu para me pegar para você a garrafa de café? Um pedido. Você pediu para pegar um saco de biscoito? Dois pedidos. E pediu para me abrir a geladeira e pegar um leite? Olha aí. Ela sentou na mesa e já realizou seus três pedidos. Acabou. Oxê. Caramba, bicho. Aí seria um... Ia ser complicado, né? Então, no meu caso, eu simplesmente faria o seguinte. Eu ia pedir uma única coisa. Eu ia falar. Gênio. Meu primeiro pedido é que meus outros pedidos sejam infinitos e todos sejam realizados. Pronto. Eu ia pedir que meus pedidos se tornassem infinitos. E todos serem realizados. Pronto. O que mais que eu quero? Então, eu poderia fazer... Eu ia fazer um pedido se tornar infinito. Né? E junto. Embutinho ali. Junto. Embutinho. Você tem que manipular o gênio. Pedir que todos os meus pedidos seriam infinitos e todos serem realizados. Isso dentro do mesmo pedido. Tá embutido. Talvez o gênio ia falar. Não, mas você fez dois pedidos aí. Falar que você é infinito. E todos serem realizados. Você fez dois pedidos. Aí se eu cismar, né? Cada inflação. Tá. Não sei o que que tem. Né? Tem que pagar aí o sindicato dos gênios e tal. Aí talvez ia cobrar um pouquinho a mais um pedido. Ia sobrar só mais um pedido. Aí ia sobrar aí. Não, pode passar pra outra pessoa agora esse pedido. Opa! Acabou os pedidos. Por quê? Mas você já fez um pedido. Pediu. Você me pediu pra passar o pedido pra outro. Acabou os pedidos. Ah, no dia. Tem que tomar cuidado pra conversar com gente. Então, seria isso. Eu iria pedir, né? Que meus pedidos se tornassem infinitos. E todos seriam realizados. Né? Todos serem realizados, né? A pronúncia correta com certeza é essa. Então, seria vitalício. Ia ser muito bom. Né? É... E uma coisa que eu não ia pedir, mas nem a pau. Que muitos com certeza iam pedir. Iam falar. Eu não quero morrer nunca. Já pensou? A pessoa fez um pedido. Eu não quero morrer nunca. Você pediria isso? Sim? Legal. Imagina. Todo mundo que você conhece partindo. Seus bichinhos partindo. A humanidade inteira partindo. Já vê dinossauro. Os androides que vai ficar aí no meio desse trem tudo. Tem a questão também do computador quântico. Entre vários outros fatores. Não sei. E você lá no meio diz tudo. É nóis. É nóis. Que doideira, hein? Viveu um milhão de anos. Na verdade, mais de um milhão, né? Que não ia morrer nunca. E o corpo, será que ia aguentar? Porque tinha que pedir já o pedido embutido, né? Aguentar. Não morrer e o corpo permanecer intacto. Aí é o pedido padrão e realmente concreto. Por quê? Senão o cara não morre e o corpo vai deteriorando. Ou seja, a carne vai apodrecendo. O corpo vai morrendo. Aos poucos apodrecendo. Mas o cara não morre. Aí é pior. Você é doido? Ah, Maria. Cruz, cara. Mas que papo doido, né, irmão? Comecei a falar de cachorro. Fui falar de barragem. Eu acredito que não tem ninguém assistindo meu até agora. Uma hora de vídeo. Gente, tem. Não, você tá doido. Gente, vou tomar meu café. Vou ali fora lavar o canil. Vou soltar os cachorros. Vou ali do outro lado cuidar das cachorras também. E vou mostrar a vocês os filhotinhos. Como que estão bonitos. Beleza? Vou mostrar já já no próximo vídeo. Nesse vídeo aqui vai ficar grande demais. Né? Se você quer mais um papo depois. Depois, desculpa aí o papo, mas é um pouco meio assim, né? Mas é igual um ditado que... Um ditado ou é trecho bíblico, eu não sei. Que diz o seguinte. Esse papo é um papo meio louco, não é? Aí eu vi escrito um negócio tipo assim. Tem muito tempo que eu li isso. Que falava assim... Deus usa os loucos para confundir os sábios. Deus usa os loucos para confundir os sábios. Porque tem muita gente que sabe de tudo, né? Mas no final das contas não sabe de nada. Gente, vou nessa. Te espero no próximo vídeo. O café virou um gelo. Colocar mais um cafezinho e comer aqui meu pão sovado com manteiga e boas. Tamo junto. Mete um like. E já já vou estar mostrando vocês ali os cachorros que eu vou estar soltando. E também os filhotinhos correndo pelo quintal. Será que corre, gente? Eu acho que corre, né? Bora ver. Mas eles estão bonitos demais, menino. Cê tá... Cês vão gostar de ver os bichinhos. Garanta, sabe que a vontade tem de edotar, mano. Tamo junto.